Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Tia Graça Mas antes de iniciar o vídeo, não esqueça de deixar seu like e também nos seguir no Instagram O meu é Oficial Tia Graça e o teu velhote Velhote Oficial E o teu novote Novote Oficial Pessoal, hoje o velhote e o novote estão novamente comigo e vamos jogar o jogo da Centopeia Maluca Salve-se quem puder Eita 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 E quem sou? Alguém vai se transformar, né? É a Lara que vai virar A Lara tá aqui? Eita Salve, Lara A Lara tá jogando com a gente hoje E quem vai ser? E ela que virou Foi ela que virou a Centopeia A Lara Eita 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 Vamos fugir Então vamos correr Tem que achar os itens, né? É Lembrando que ela pode andar pelas paredes Ai, 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 ai Gente Achei uma chave Achou Qual a novote? Aqui eu tô É vermelha Ah, eu tô em frente De uma porta aqui Azul Cadeada azul É, e uma roxa Achei um tanque de gasolina Ah não, esse aqui O gerador precisa de um tanque de gasolina Tá falando aqui Ah Eu achei uma chave verde Se vocês estiverem por aí A porta Eita Eita Tá falando que a Centopeia tá com fome Vixe Eita Ai, ai, ai Tô com medo Ai, tô Eu já tô com medo É que perdidinha Se achar algum É que a gente agarra Aqui, ó Ei, me sigam Aonde? Aonde é que nós vamos? Tu achou Quem tá com essa chave vermelha? Tu? Eu não vou Eita A gente tá muito escuro Aqui tem uma chave verde Pra cá Me sigam Vocês não vão vir aqui não A Tia Graça correu pro outro lado Eu tô procurando itens Vê se encontro itens Ai, eu olhei a Centopeia, gente Eu olhei a Centopeia tá aqui Socorro Lá vem Lá vem Cadê vocês? Aqui, ó Me sigam Eita, rápido Aqui, ó Aonde? Aqui um item, velhote Tia Graça, um item aqui, ó A chave verde Ah, a Centopeia me pegou Me pegou Socorro Nunca me consegui Agora a Tia Graça vai ver Eu vou expectar vocês Olha, Novote Corre Gente A Tia Graça virou, tipo, uma bola ali Não dá pra salvar ela? Será que não? Aqui, ó Velhote, é pra cá A chave verde Seguindo Ó, o vermelho É o vermelho ali Ai, a Centopeia pegou Pegou o velhote Eita, Novote Corre Que ela pegou o velhote Eu virei uma bola Será que Será que Crescendo, né? Aham Ela tá gigante Novote, só tá faltando Tu agora Ela vai te pegar Eita Olha aqui O cadeado verde O verde Tu tá com azul, é? É Ah, é porque eu acho É difícil encontrar essas portas A chave vermelha eu já peguei, já usei Tu já abriu a porta Ela vai te pegar a qualquer momento Vai virar uma bola Não, não quero não Acho que ela transforma assim Tu fica cheio de linha Ah, porque A verde Olha A verde tu passou por ela Aqui, ó Aí, abre aí Abre aí O que que vai ter aí dentro Uma tábua Ah, tábua pra fazer uma ponte Uma ponte onde? Em algum lugar E tá quebrado E ali pra quebrar Tem que ser o martelo Cadê a centopeia? Eita, Novote Ah, ali é a tábua Já sei, ali, ó É, ela vai fazer uma ponte Vocês tão me vendo? Aham A centopeia tá atrás Eu tô vendo a centopeia aqui Cadê a centopeia? Deixa eu olhar onde é que ela tá Olha, isso aqui eu lembro Quer dizer Eu vim em algum lugar Lembra? Pra botar o que? Pra que que serve isso? É um cubo É pra subir Um cubo? Um cubo de Pela ponte? É, mas é Amarelo Eita, a centopeia Tá andando pelas ponte Eita Ela tá gigante Eu não vi Ah Pegou Pegou Fugiu Escava Corre, Novote Ah, pegou Vai virar uma bola Acabou Acabou Gente, então a centopeia Venceu Todos os jogadores E ficou gigante Olha como ela fica enorme, né? Então pessoal Vamos para a próxima partida Quem será agora? Olha Eita Quem será? Uma centopeia Porque é que tá falando Colocar duas aí Fica impossível, né? É Verdade É, só uma centopeia mesmo Eu quero E quem será agora? Vamos ver Vai ter a historinha Porque naquela hora No começo Eu não tinha visto É, vamos voltar aqui Tem um capítulo Por enquanto Esse jogo é novo, né? É Ainda tá só num capítulo Eita, agora Quem que vai traduzir A história aí? Ah, não Acho que não tem É só mostrando A gente tá lá Dormindo no sofá Aí chega uma coisa Vermelha ali Tá vendo? Assim na escada Gente, parece Ixi É tipo uma luz Assim, sei lá Aí ela vai pegar alguém Ficou tudo vermelho Aqui agora Olha lá É como se ela estivesse vindo Eu acho Eu acho que é o velhote Ela olhou pro velhote Foi eu Eu tô assistindo televisão Ó, velhote É tu, velhote Foi eu Olha como é que eu fiquei Olha a gente Eita, uma hora depois O velhote virou uma centopeia, pessoal Comi Olha aí Que que é Nossa pegada Olha aí Pegadas Que foi que aconteceu? Assim nas paredes Olha o velhote Tá andando na parede No teto Eita, agora se preparem Vamos fugir Todo mundo correu Agora Ah, você soro pro porão, né? Vamos lá, tia Graça Todo mundo Vamos Olha Esse martelo aqui Tem que encontrar Ah, precisa apertar a letra F Pra andar pelas paredes, né? Pra grudar pelas paredes Entendi Ah Nossa, eu só tenho É, só tenho quatro braços Por enquanto É, aí depois Já achou uma chave Tu já achou? Uma vermelha Uma vermelha O velhote é bom de encontrar Gente, mas tá muito escuro Vai escuro Aqui tem que encontrar Ih, comecei Já tinha alguém Não, não Vou pegar Peguei Peguei Pegou? Pegou quem? A Lara aqui Tá parada Cadê? Eita, ele tá aqui perto Socorro Eu tô aqui no local Eita, tenho que sair por aqui É graça Oi Procura itens Procura itens É Eu já cresci Tá gigante Ai, ai, ai Olha uma chave roxa Eita, é difícil de andar Ai, eu achei uma verde Achei uma verde Pega, tia Graça Tá estranho andar assim Como sentar perto Onde é a porta verde, velhote? Ai, socorro Socorro Ai, eu não tô vendo Direita que é escuro Tá muito escuro, tá? Eita Novote, me ajuda Eu não sei onde tu tá Tia Graça Tô te procurando Ai, eu tô perto aqui da Aqui onde tem um gerador, ó Eu tô com a chave verde, Novote Onde é o cadeado verde? Eu não vou deixar vocês escaparem Novote, tô aqui, ó Novote, tô aqui, ó Tia Graça Oi Não, me segue então Eu acho que o cadeado verde tá lá pra baixo Então vambora Bora Pra cá, ó Vamos juntos Eita, agora se vier Vem cá, a gente não pode salvar o outro não, né? Não Eu tô Vou tentar pegar vocês A chama Ó, vi uma chave vermelha aqui Só que não vou deixar ninguém pegar Eu já peguei Essa e já usei, velho Sério? Ai, o Novote Vem, Tia Graça, pra cá Cuidado Pra cá, Tia Graça, volta Volta, aquece Tá ali, ó Ou então, vem cá A gente passa ali direto, ó Pra onde, Novote? Pra cá Rápido Tem que estar Rápido Pra onde? Pra cá, Tia Graça Ah não, pra outro lado Pra onde? Ali, aqui Pra cá Ele passou É, pra cá, pra cá Não sei Aqui, ó Pra direita Olha, aqui tem um cadeado branco É pro outro lado, Tia Graça, eu acho Aqui tem uma Aqui tem uma saída, Novote Onde é? Ah, pra cá Vamos 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 pegar vocês agora Eu tô sentindo cheiro de humanos Ai Tia Graça, estão perdidos aqui Aqui, Tia Graça, tá vindo? Cadê? A sintopeta tava ali direto Aqui Tem uma pessoa que má Quem é má? Eu não sei É a Lara? Acho que é a irmã da Lara Cadê? Aqui, vamos Aqui não Ai, socorro Socorro Pegou Ai, não tem saída Ai, socorro Eu tô sem saída Tô sem saída Cadê, Tia Graça? Eu virei conseguindo ver Eu virei uma bola Novote, vai dando um dica aí, Novote Tá tudo em tão escuro Vai indo aí Vê se encontra essa porta verde Tá difícil, né? É, eu não consigo encontrar esse mapa Ai 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 Voltou Voltou pro meu lugar É porque eu pulei em cima da Ai Aí vai pra direita Desce aí, Tia Graça Eu acho que indo pra direita Pra cá Cadê vocês? É, vai por aí Sobe Ah, mas aí eu acho que é só Olha, já abriu ali a porta roxa Sério? Ó, aqui é azul Vai seguindo aí, Tia Graça Ver se tem alguma coisa nova Aqui é uma Ah, vocês não vão sobreviver Não vou deixar Vou andar pelas paredes Não, aqui sai Eu não consigo Eu acho que é o gerador Ai, gente, eu tô perdida É lá por baixo, Tia Graça mesmo A chave A porta com a chave verde Não diz que eu vou descer, não Ah, peguei aqui Peguei Mais um Peguei Só tá faltando agora, Tia Graça Desprepara, Tia Graça Socorro A sócia e a Tia Graça aqui Ah, encontrei uma bola aqui Ah, eu vi ali pelo vidro Gente, a gente não encontra Vai seguindo Essa bola, essa porta verde Acho que é pra esquerda Será? Não, aí eu acho que é aquele lugar Olha Peguei essa chave azul, Tia Graça Essa chave azul tá lá em cima Pega essa chave E a porta tá lá em cima Agora vai direto Quem disse que a Tia Graça ia conseguir chegar na porta azul? Vai, aí Vai direto, Tia Graça Vai direto Não, não Volta, volta Volta É, dobrar à esquerda Essa porta minha é à esquerda Aqui? Não, não Há outra antes dessa Não, há outra ali Ah, tu mandou Mas Novote Tu me entregou Novote Tito me entregou Para a Centopeia Pessoal O Novote Estava combinado Com o Velhote Para me pegarem Era no segundo andar Vamos de novo Era no segundo andar Tia Graça Sério Então pessoal Essa foi nossa aventura Da Centopeia Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se você ainda está inscrito No canal Se inscreva E até o próximo vídeo Tchau pessoal Tchau Velhote Tchau Novote Tchau 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 Tchau